Jorge Jana, que bom que vocês vieram. O que você quer conosco dessa vez em Troll? Precisamos inventar uma dança fabulosa. Ué, por que Troll? Para deixar todo mundo morrendo de inveja, ué. Especialmente a vadia da Rosia. Acho que a Rosia não se importa com isso, Troll. Aí que você se engana, Jorge. Você não conhece a vadia da Rosia. Ela tem inveja de tudo. É Troll. Ela tem inveja de tudo. Especialmente de você. Exatamente, Jorge. Agora você compreendeu que a vadia da Rosia é uma tremenda de uma invejosa. Por isso mesmo precisamos inventar uma dança fabulosa. E quando eu digo nós, eu quero dizer vocês dois. Pois isso cansa muito. Você ainda quer que a gente faça isso, Troll? Claro que sim, Jorge. Fazer os movimentos de dança ia me deixar muito cansado, sabia? Não, ainda não está bom. Está uma bela merda. Por que você mesmo não faz isso ao invés de fazer eu e a Jane passarmos vergonha, hein? Do jeito que vocês dançam, ninguém vai sentir inveja de mim. Especialmente a vadia da Rosia. O Troll tem razão. Vocês dançam piores que ele por incrível que pareça. Viram só? A vadia da Rosia está dando risadas e não com inveja do poderoso Troll. Porque a gente ainda perde o nosso tempo com você, Troll. Puta que pariu.